E hoje nós vamos conferir a segunda reportagem da série sobre empreendedorismo. E você sabe o que leva uma pessoa a empreender? A gente tem a resposta, Lúcio. Geralmente, as pessoas empreendem por dois motivos principais. Ou é por necessidade, é claro, ou também por uma oportunidade. É o que vamos conferir na reportagem de Antônio Carlos Silva. O Hugo nem sempre esteve na direção do próprio negócio. Por 15 anos, ele trabalhou como vendedor de loja. Em 2015, quando foi dispensado, aproveitou a experiência com o comércio para vender outro produto. Saí do serviço de vendedor de carteira assinada e comecei a trabalhar para mim mesmo. Vendendo açaí no centro da cidade, né? Aí veio a pandemia da Covid e o Hugo mudou de ramo mais uma vez. Fechou todo o comércio no geral. Aí eu tive que dar outro jeito, né? Aí eu comecei a trabalhar de aplicativo também de motorista. Eder trabalhou por 14 anos como representante comercial de indústrias de alimentos. Quando ele chegou ao topo da carreira em Mato Grosso, começou a ter perdas financeiras. Empresas começaram a ver que você está ganhando muito. Ele diminuiu o salário, pode, tipo assim, diminuir a comissão sua. E você tinha que correr atrás para poder manter o que você tinha antes. Ou então, ele dividia a praça sua e colocava outro vendedor. Por isto, ele decidiu abrir a própria mercearia em 2016. No mesmo ano, Ligiane começou a vender roupas seminovas em casa. Eu tinha um bom emprego e eu tinha me divorciado e tinha duas crianças pequenas. E eu me senti uma mãe muito ausente. E aí eu comecei a vender umas roupas minhas, que eu tinha muita roupa. E surgiu a demanda das minhas clientes, que eu tinha uma rede de clientes muito grande. Elas falaram, tem outro tamanho, tem outro tamanho. E eu vi ali, eu sempre fui muito esperta para essas coisas, e eu vi ali uma oportunidade de um negócio novo. Eder, Ligiane e Hugo têm algo em comum. Eles se tornaram empreendedores por necessidade. Lohaine, do Sebrae, explica o que é esta situação e o que motiva as pessoas a abrirem o negócio próprio. Tem uma pessoa que, às vezes, está sem nenhuma fonte de renda e enxerga no empreendedorismo a única possibilidade de conseguir se manter. Se a gente for analisar, a gente tem necessidades básicas, a segurança, a alimentação. Então, essas pessoas que empreendem por necessidade, elas enxergam no empreendedorismo uma forma de manter essas necessidades básicas atendidas. Tayane até montou o próprio salão de beleza em 2011, mas desde 2019, ela decidiu se especializar como extensionista de cílios postiços ao perceber uma oportunidade no mercado de trabalho. Foi a oportunidade que o cílios trouxe. Ele começou a expandir aqui em Cuiabá, tem o quê? Uns três anos, mais ou menos. E quando eu vi o pessoal, a demanda mesmo, foi demanda. O pessoal procurava muito e aí eu falei, vou me especializar nisso, vou fazer mais cursos e ver se realmente eu vou gostar. E cada dia mais eu fui gostando. A oportunidade de produzir e vender lanches, saladas e sucos chegou na vida do casal Lorraine e Bennett em 2008, por acaso. Antes, ela só preparava o lanche do marido para garantir a nutrição dele. Fazer aquela dietinha, todo mundo, o pessoal que faz academia gosta, né? Aí eu comecei a fazer as marmitinhas para ele levar para o serviço, né? O certinho para comer de três em três horas. E os colegas acharam interessante e falaram, por que você não vende, né? E eu comecei. Dentro da empresa onde eu trabalhava, comecei a vender, o negócio começou a fluir. Com o tempo, o que era apenas uma ajuda na renda familiar, se tornou o principal negócio do casal. Hoje nós estamos aqui fazendo lanche, salada de frutos, salada de potes, sucos. A gente está bem feliz com esse caminhamento. A analista técnica do SEBRAE explica o que é o empreendedorismo por senso de oportunidade. A pessoa empreendedora é aquela pessoa que tem um comportamento, né? De estar sempre atento aos movimentos que estão acontecendo no mercado. Observando as necessidades que as pessoas têm e a partir desse olhar, eu até brinco, né? Tem um radar ligado e a partir dessas observações enxerga oportunidades de empreender. Já a consultora e mentora Luciana Falcão pondera. Empreender depende de dois contextos fundamentais. Para empreender, eu falo que eu tenho que ter uma conexão com a minha vocação. Aquilo que me dá vontade de entrar em ação todos os dias. O empreendedor, ele é autônomo, na maioria das vezes. Ah, quer dizer que empreender não pode estar numa empresa, assim, a pessoa não pode ser um funcionário público? Pode, mas a grande maioria do empreendedor, ele é autônomo. Então, ele é dono de si, dono do seu negócio. Então, todos os dias, ele vai abrir o negócio, ele vai fechar o negócio, ele vai iniciar o negócio e ele vai finalizar o negócio. E não tem hora para finalizar. Então, por isso, esse constante aprendizado para ele oferecer cada vez mais no mercado aquilo que o outro quer. Então, a vocação, que é a vontade para entrar em ação todos os dias, é o gostar, o talento, você ter essa identificação com o que você faz. Que aí você vai ter uma razão de ser no seu dia a dia. E vai querer fazer cada vez mais. Sem limites.